Não se querem que vocês inventaram-se para aquele tipo bem? Não! Não se querem... Ora, não se querem dizer mais à noite ali. Para aquele tipo mais vetado e expulsa. A cananeira e o que está aqui está indo. Isso também é épis! É épis? Sim. É épis. É épis. Não pode esconder. Não foi o pé? Acabaste de ser tão lindo. E começa por épis! Mas podes lhe ter um épis! o a o 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